Vocês falaram que escrevem sobre coisas que vocês vivem, certo? Então, eu como fã-fiqueira, muito piscianíssima, todas as músicas que falam sobre amor, sobre alguma menina, existe uma menina por trás? Várias, né, Zé? Várias. Não, é, cada música tem a sua menina. Você perguntou ontem pro Pedro, a gente fez uma música, sei lá que dia que foi, foi semana passada. Segunda. Fá semana. Aí, e depois, cara, é muito difícil eu escutar a letra, eu aprendi a escutar a letra da música, velho, assim, com 20 anos, que eu falei, ah, tem letra. Aí, e depois do estúdio, eu cheguei em casa e vou ouvir esse som aqui, e fiquei ouvindo a letra, falei, caraca, não decidi. Aí eu liguei pra ele, cara, de onde você tirou isso? Ele falou assim, ah, tirei, velho, não foi uma situação real, né, saca? É, tipo... Eu fiquei impressionado com isso, porque normalmente é alguma coisa que rola com a gente, que rola com a gente, que rola com a gente. É, exatamente. Cara, é, tipo, falei várias meninas zoando, né, tiveram pessoas que eu tive do meu lado que me, tipo, me inspiraram muito. É uma história muito louca, até, tipo, eu fiz primeiro período de administração, fiz na PUC, e eu fiz só o primeiro período, depois eu saí e fui fazer publicidade em outro lugar, mas as pessoas sempre perguntam, ah, valeu a pena, você formou na faculdade e tal, aí eu paro pra pensar que eu fiz administração, só que eu ter feito administração me fez conhecer uma menina que, tipo assim, mano, fez minha carreira, fez nossa carreira, assim, né, e fiz muita música, me inspirou muito e tal, aí depois tive um outro relacionamento que também me inspirou por outra parte também, tem a Vida de Solteiro, que me inspira, essa música é inspirada na Vida de Solteiro, né, Zé? Qual música? Ah, uma que a gente, uma nova, que surgiu segunda, assim. Acabou conhecendo muita gente, né? É, mas, tipo, a gente tava até nessa discussão, é, que quando você tá solteiro, às vezes você tem que balancear as expectativas, né, tipo, e aí, a gente, você quer, eu quero, como é que vai ser e tal, e essa música, ela fala, tipo, ela admira uma menina que vê de longe, que tem vontade de conhecer perto e pede desculpa, tipo, quando eu te encontrar, pode ser que a gente fique junto, mas já peço desculpa se a gente nunca mais se vê, saca? E aí, essa é bem inspirada na Vida de Solteiro, porque essa é a real, você nunca sabe o que a pessoa tá pensando. Gente, deixa a gente ver depois quando acabar. Não, eu mostro demais, eu tô muito feliz com esse som. E tem uma parada também, sobre isso que o Zane tava falando, tipo, de onde você tirou essa música, que eu tô lendo um livro que ele chama O Caminho do Artista. Quem me deu de presente foi uma amiga, e ela falou, mano, você tem que ver isso, porque é um bagulho meio de desbloqueio criativo. E ele fala pra você escrever, todos os dias de manhã, três páginas, assim. Pega três páginas e escreve qualquer coisa que vier na cabeça. E eu tô fazendo isso há, sei lá, um mês, e eu tô super desbloqueado. Mas, enfim, isso, não precisa ler um livro pra fazer isso, é muito foda, já tô falando, vale a pena. Mas o livro em si, ele trata a criatividade como se fosse uma conexão com o divino, assim, sacou? Como se você pudesse acessar um canalzinho que te dá acesso a informações e a inspirações. E eu boto fé que é psicografado, assim, a parada, saca? As grandes músicas da nossa carreira, tipo, deixa, foi escrita em cinco minutos no máximo. O negócio vem, assim, né? O negócio vem, mano. E isso só acontece quando você tá super conectado. E hoje a gente tava, hoje a gente tava no carro, vindo pra cá, e aí a música falou, não sei o quê, Saveiro. Aí tinha uma Saveiro na pista da direita, ela fechou usando, assim, bó! Na hora que falou, Saveiro. Aí eu falei, Zani, mano, olha a conexão da parada aí. É possível. E eu fico brisado que quando tem essas coincidências da vida, é que você tá conectado, sacou? Você tá no canal. É, total. Mais uma dessa aí, chegando, eu sou de Santa Rita do Sapucaí, interior de Minas. Como é? Santa Rita do Sapucaí? Isso. Eu já ouvi falar. E chegando lá, e várias coisas aconteceram nessa viagem. Até muitas das coisas que a gente tá falando aqui, a gente tá falando na viagem. E mesma coisa, a Saveiro, a moça, eu tô chegando perto de casa, e aí o refrão era tipo isso, e tava chegando perto de casa. E a Saveiro entrando, a gente falou, cara, onde a gente tá? A gente tá conectado. A gente tá conectado. Gente, já aconteceu de eu ouvir aquela, passa no shopping, tá tu a pé, e eu tá passando na frente. É, exatamente. Eu lembrei que eu tava indo fazer constelação familiar, que vocês sabem o que que é. É, é uma coisa super espiritualizada, que você volta nos seus descendentes e descobre várias coisas sobre você. E a minha amiga tava me levando, e eu, olha, mas eu não pensei que era uma conexão espiritual. Eu falei, ai, que legal. E tava no auge dessa música, assim. Sim. E como você entrou pra banda? Ai, desculpa. Eu vou só pegar os negócios ali e já volto, tá? Eu queria saber como ele entrou pra banda. É de música. Pode, pode. Eu quero saber se vocês têm um showdog, uma música preferida, assim, ou um clipe preferido. Nossa? É. Qual é a sua? Eu quero saber. Ó, musa do inverno, que é a minha cara, que eu não entro no mar por nada, não gosto de areia. Vocês querem água? Ah, sim. Gosto muito de Veja Baby também, mas meu clipe preferido é Ninguém Me Ensinou. Da hora. É, mas lindo. Cara, o meu maior orgulho da vida, a gente até falou isso na viagem. Muito louco o que a gente tá falando aqui, a gente falou na viagem. É, Telefone é minha música preferida, meu clipe preferido. É lindo o clipe. Acho que é a nossa grande obra, assim, mesmo que foi feito, o clipe foi muito feito na Tora, zero reais, Alexandre Steli, nosso parceiro, nos deu de presente esse clipe. E é a minha obra preferida. E é a sua. Cara, eu gosto muito, porque a gente escuta muito as nossas músicas antes delas ficarem prontas. Então eu pego um bodinha, às vezes. Então, as novas, tipo, eu pirando nas coisas que a gente tá fazendo agora, que tipo assim, tô derretendo, mas acho que Festa Jovem ultimamente é a minha preferida. É tipo eu pegando dança, que aí você fica lá escutando algo repetidamente. É, exatamente. Eu acho que é tipo, caraca, eu vou de lá. Aí você não consegue ver mais o seu vídeo, nunca mais. Quero trazer essa discussão. Qual? Ixi. Traz essa discussão aqui. É, a gente teve uma música que ela viralizou no TikTok, foi Ninguém Me Ensinou. E aí eu fiquei morrendo de medo da música ficar tocando e as pessoas enjoarem dela rápido. E aí eu fico pensando, tipo, pô, é muito foda pro artista quando a música entra nas paradas, que você vira, tipo, trend. E aí você cresce, seus números e seu cachê, consequentemente. Mas às vezes aquela música daqui a uns três meses pode dar uma morrida, assim, né? E eu fico com esse receio e tal. E você que tá mais dentro, agora, entrevistando, eu tô entrevistando. Como você pensa disso? Então, eu acho que tem, sim, como a gente enjoar das músicas, porque... Mas é o que viraliza, é o que o povo gosta de ver. Tipo, por mais que o povo enjoe um pouco, é o que o povo quer escutar. Entendeu? Então, independente disso, mas enjoou um pouco. Não vou mentir. Mas olha o que eu acho. Tem umas que eu escuto, assim, eu faço... Não, teve a do Pedro Sampaio, que tem a... Eu tô querendo... Gente, eu nunca dancei tanto uma música na minha vida. Você não tem noção. A gente ia pros shows e todo mundo tocava. Tipo, por mais não fosse nem um show, a música da pessoa, o povo tocava. E aí chamava a gente pra dançar no palco. A gente ia. Aí entrava outro artista. E a mesma música. Aí entrava. E eu ficava assim, gente, socorro. Mas a sensação é tão boa. De dançar, até de escutar a música, que aí você enjoa, mas ao mesmo tempo você tá lá, assim. Mas sabe que existe uma diferença? Eu imagino, eu não entendo nada de música, mas eu imagino que essa música do Pedro Sampaio, por exemplo, e várias outras que viralizam e tocam pra caralho, são feitas pra essas chicletes mesmo, né? É. Muitas dessas, eu acho. Também acho. E eu acho que depende se a letra tem uma mensagem que sempre vai poder... Sabe, todo mundo vai se identificar. Eu acho que ela não vai se perder assim. Aí ela dura mais. Eu imagino. Existem músicas atemporais, assim. Você sempre vai falar, nossa, essa música é muito boa. E músicas que você enjoa. Tem música que é feita pra ser chiclete. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.